Aperte o Play. Um projeto Casa Thomas Jefferson, com apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A Tartaruga e a Lebre. Fábulas de Exopo. Uma tartaruga e uma lebre discutiam quem era a mais rápida. Para acabar com essa dúvida, fixaram uma hora e um lugar e marcaram uma corrida. No meio do caminho, a lebre, certa da sua velocidade, perdeu completamente o interesse pela competição. De forma displicente, detou-se na beira da estrada e dormiu. E a tartaruga, consciente da sua lentidão, não permitiu nenhuma pausa. E deixando para trás a lebre adormecida, continuou caminhando, lenta, mas gradualmente. E alcançou o objetivo, a vitória e o prêmio. A fábula mostra que, muitas vezes, o esforço vence o talento natural, quando este se transforma em indiferença e é usado de forma relapsa. Música Música